Eu sou o Goiano, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou essa gente, eu sou, eu sou do Cerrado e tenho orgulho daqui. Eu sou o Goiano, é assim que a gente é, quem é Goiano vai de Chevrolet. Eu sou o Goiano, é assim que a gente é, quem é Goiano vai de Chevrolet. Eu sou o Goiano vai de Chevrolet.